O atacante Nicolas faz contra-proposta para time iraniano, será que o Paysandu irá aceitar negociar o jogador ainda nessa temporada de 2021? Além disso, no vídeo de hoje, irei tratar aqui sobre mais dois temas, o primeiro deles sobre o Breno, volante de apenas 21 anos de idade, que tem o seu contrato se encerrando no final dessa temporada pelo Goiás, porque que não vem mais entrando nos jogos, ele que começou a Série B como titular, enfim, irei trazer aqui um pouco da situação do jogador. Que pode deixar o Verdão de graça no final do campeonato. E também sobre o Albano, outro jogador que chegou no Goiás nesse ano, ainda não conseguiu embalar vestindo a camisa esmeraldina, tem contrato para a próxima temporada, como que é aí seus acordos também com a parecidência, será que pode retornar para o time aqui de Aparecida de Goiânia no próximo Goianão? Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de mil inscritos aqui também no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do volante Breno, jogador de 21 anos de idade, revelado aqui nas categorias de base do Goiás, quando começou a ter suas primeiras oportunidades como profissional, ainda na temporada de 2019. Muitos torcedores vieram tanto aqui no YouTube, quanto lá na página também do Goiás News no Instagram. Se você não segue, já é uma boa pedida para você acompanhar mais informações do maior do Centro-Oeste, perguntando por que o Breno não está sendo mais relacionado, não vem jogando mais, enfim, irei trazer um pouco aqui sobre esse caso. Nessa temporada o Breno já entrou em campo 20 vezes, sendo 14 delas no Brasileirão da Série B. Ou seja, no início da competição, principalmente com o técnico pintado, ele era o titular absoluto da sua posição. Depois disso acabou caindo de rendimento. A última partida do Breno pelo Goiás foi naquele empate contra o Remo, aqui na Serrinha, no dia 10 de agosto. Ou seja, jogador que já vai para quase 3 meses sem entrar em campo vestindo a camisa do Verdão. Após esse jogo ele teve uma contusão, acabou ficando parado aí mais ou menos por uns 10 a 14 dias. Retornou do departamento médico, mas não recebeu mais oportunidades, nem sequer ficou no banco de reservas. Realmente assim, algo impressionante. O Goiás que mais ou menos em abril, depois que acabou a Série A, com o rebaixamento, enfim, procurou tanto o Vinícius Lopes quanto o Breno, que fizeram boas campanhas pelo Goiás no Brasileirão de 2020, apesar do rebaixamento, eles não quiseram renovar o seu contrato. Então a primeira pedida já ficou assim meio estranho, né, das duas partes. Depois o Goiás procurou de novo e agora pelo jeito não aceitaram. E a melhor escolha aí da diretoria, enfim, juntamente com a comissão técnica, foi afastar os jogadores. E essa é a única explicação, porque é um jogador que eu gosto, particularmente gosto bastante. Tem só 21 anos de idade, acho que tem tudo para ser um dos melhores volantes, inclusive do futebol brasileiro. Infelizmente acabou não renovando com o Goiás. Vamos ver o seu próximo time para o ano que vem, né. Não sei se ele vai acertar, por exemplo, com a equipe da Série A. Ele que é muito jovem, é promissor, pode sim pegar um time gigante do futebol brasileiro tranquilo, ou se irá continuar em um time em nível da Série B. Mas não sei se ele faria isso, porque o Goiás existe sim a hipótese muito grande de jogar a Série A do ano que vem, ou no máximo, né, ficar na Série B. Então não sei qual deverá ser esse destino do Breno, né. Quero saber sua opinião, torcedor, que acompanha o Breno também, desde quando ele surgiu no Goiás. Ano passado ele fez 38 jogos vestindo a camisa do Verdão. Foi titular também na Série A. Saber sua opinião, se seria assim uma boa o Goiás buscar, tentar até o último minuto aí, essa renovação com o jogador. Ou se não quer ir, né, melhor, se não quer renovar, melhor dizendo, melhor deixar o jogador ir, enfim, seguir a sua carreira. Por falar, assim, em jogadores saindo, outros chegando, enfim, irei falar aqui também a respeito do centroavante Nicolas. Ele que recebeu uma sondagem do futebol iraniano, os torcedores também já começaram a preocupar sobre essa possível perca do jogador para a reta final da Série B. É, mais ou menos uma semana atrás surgiram esses rumores, né, que essa equipe aí do Irã preparava uma oferta mais ou menos de 300 mil dólares na casa de um milhão, um milhão e cem, um milhão e meio de reais e ficou aí nas mãos do Paysandu decidir isso. Tanto a diretoria do Goiás quanto do Paysandu também negaram essa oferta e vem apenas rumores. Entretanto, o site Doll, ainda nesse último domingo, falou aí que o Nicolas fez uma contraproposta para a equipe iraniana e aguarda aí uma posição do Paysandu a respeito desse negócio. Ou seja, a princípio, o Nicolas tem sim esse interesse de se transferir para o Persepolis, uma equipe aí gigantesca lá do futebol iraniano. Mesmo depois você pode ir olhar aí também na Wikipédia, enfim. É um time muito tradicional lá do futebol asiático. Pelo jeito, a proposta realmente é muito baixa. A multa recisória do Nicolas hoje para o Goiás é de 5 milhões de reais. Então, assim, eu acho que não existe nem a hipótese do Paysandu querer negociar o jogador por esse valor de 1 milhão e 100 mil reais. Até mesmo se o Paysandu sinalizar, enfim, precisar desse dinheiro agora, o Goiás tem em totais condições de já bancar um valor, pelo menos, um pouco mais alto do que isso e permanecer com o Nicolas, né, já fazendo aí um contrato definitivo. Caso o Nicolas seja negociado, o Goiás ainda tem 30% desse valor, mais ou menos 250 mil reais, por servir de vitrine do atleta, né, que estava jogando a Série C. Agora a Série B pelo Goiás já marcou aí 5 gols, né, em apenas 19 atuações também. Conta com duas assistências nessa temporada vestindo a camisa esmeraldina. Então nos resta, assim, aguardar a janela de transferência aqui do Brasil que já está fechada, ou seja, se o Nicolas sair, o Goiás não tem como de repor essa perca no elenco. Então já vive um momento instável na Série B, perdendo seu camisa nova aí sim ficaria muito mais complicado. A janela de transferências lá no Irã, é muito bom ressaltar isso, só fecha no dia 7 de novembro. Então pode ser, assim, que o Nicolas não saia agora, mas talvez lá no início de novembro pode vir a concretizar um acordo. Enfim, como eu disse, é muito importante o Persepolis, né, dobrar essas cifras aí, porque realmente só se o Paysandu estiver precisando muito desse dinheiro para vender o jogador por 1 milhão e 100 mil reais e também o Nicolas, pelo jeito, sinaliza aí sim o interesse de vestir a camisa aí desse clube iraniano ainda nessa temporada. Quero saber a sua opinião a respeito aí dessa situação, se você acha que o Goiás já deveria ter comprado o Nicolas, enfim, sem ter pegado de empréstimo, enfim, como eu disse, o empréstimo dele com o Goiás vai até o final de 2022. Então, caso ele saia do Verdão hoje, aí sim o Paysandu deveria pagar essa multa recisória, por ter quebrado o acordo antes do meio, né, porque o meio dele vai ser o final dessa temporada, a gente nem finalizou o ano de 2021 ainda. Encerrando os temas do vídeo de hoje, irei falar sobre o Albano, outra contratação nova do Goiás aí para 2021, especialmente para a Série B, ele que já estava sendo monitorado pelo Verdão desde o ano passado, quando fez uma ótima campanha com a Paracidense na Série D, foi o artilheiro do time na competição. Acabou, sim, que nesse ano pelo Goiás não conseguiu, engatar uma sequência como titular, enfim, fazer muitos bons jogos, mas eu acho que até compreensível pelo momento, o jogador que está se adaptando ainda no Goiás, ele não teve essa oportunidade de jogar em uma grande equipe, para você ter uma ideia, ele só atuou aí quando começou sua carreira no Vila Nova, mas só fez dois jogos como profissional, depois rodou pela Jataiense, o Formosa também, o Trindade chegou na Paracidense em 2018. Aí sim, no ano passado fez um ótimo goianão pela equipe aqui de Aparecida de Goiânia, e na Série D foi o artilheiro do time, aí sim despertando o interesse, tanto do Goiás, quanto do Atlético Goianiense, e também do Remo. O Goiás acabou vencendo essa corrida, teve que pagar um valor para a Paracidense liberar o atleta, além de jogadores emprestados pagando todo o seu salário. Ou seja, o Goiás hoje tem mais ou menos nove atletas emprestados à Paracidense, que faz uma campanha muito boa na Série D, tomara aí que soba para a Série C, enfim, ajudar tanto na visibilidade desses atletas do Goiás também. Então assim, foi uma negociação até que relativamente cara para os cofres do Goiás. Ele que nessa Série B, o Albano, entrou em campo 14 vezes, não marcou nenhum gol, participou daquela jogada para o gol do Nicolas contra o Confiança, então já tem um passe aí nessa segunda onda. Foi titular em apenas duas ocasiões, mas acabou aí entrando na maioria dos jogos, principalmente agora com o Marcelo Cabo. Ele tem contrato com o Goiás até o final de 2023, então pelo menos nisso o Verdão foi esperto de já ter feito um contrato longo com o jogador para não se inspirar logo no começo da próxima temporada, enfim, no meio ou no final de 2022, porque aí começa a ser titular, destaque, enfim, acaba perdendo o jogador de graça. Já vimos isso muitas vezes aqui no Verdão. Não pode deixar acontecer isso também com o Albano. Como eu disse, apenas 14 jogos nessa Série B. Quero saber a sua opinião. Ele que subiu aí dois níveis de divisões, jogava a Série D no ano passado, agora está jogando a Série B com o Goiás e com o potencial de jogar a primeira divisão também no ano que vem, caso o Goiás confirme o seu acesso, o Albano tem contrato, enfim. Quero saber a sua opinião a respeito do jogador. Se tem aí qualidade, tanto para vestir a camisa do Goiás e uma Série A seria um bom nome para ir testando, enfim, uma jovem promessa. Ele que tem aí hoje apenas 24 anos de idade. Temos aí o Goiânão pela frente também de 2022. Acho que é uma boa pedida também para testar o jogador. Lembrando que existe a hipótese muito grande da parecidência de jogar a Série C do ano que vem. Então, às vezes o Goiás vendo aí com o Albano, por exemplo, na Série A não tendo muitas oportunidades, pode sim existir essa hipótese dele jogar. A terceira divisão do Brasileirão pela parecidência. Eu acho que seria até uma estratégia interessante para o Goiás se visse realmente que ele não estava adaptado, enfim. Mas é uma ocasião aí, principalmente para a próxima temporada. Quero contar aí também com seu comentário. Enfim, já falei demais no vídeo de hoje. Acho que você agora também tem esse espaço aqui para deixar a sua opinião a respeito tanto do Breno, a renovação aí com o Nicolas, né? Se ele vai deixar ou não o Goiás. E também sobre o Albano, se ele merece mais oportunidades tanto nesse elenco de 2021, quanto visando também a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. E quem falou com vocês foi o Guilherme. Nós vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Tchau, tchau!